Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ciência A6, que é um conjunto de palestras de avaliação científica organizadas pelo ROMO, Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra. Nós temos feito, por causa da Covid, sessões online, mas vamos passar a fazer sessões presenciais e o grande mentor da Ciência A6, durante vários anos, António Piedade, ele vai voltar para as sessões presenciais e em breve ele vai anunciar o programa. Mas hoje temos o prazer de ter connosco um convidado à distância, está na Ilha da Madeira, mas podia estar na Batalha, podia estar em Londres, é um homem do mundo. O Armando Vieira é um físico, fez o doutoramento, fez primeiro a licença em torno de estudos biotécnico, com uma tese sobre fusão, e depois fez o doutoramento no Departamento de Física da Universidade de Coimbra e eu tive a sorte de o ter como primeiro estudante de doutoramento, depois dele já tive cerca de uma dúzia. E foi uma sorte ter começado pelo Armando, porque de facto ele é uma pessoa, como vão poder ver, com uma capacidade extraordinária não apenas de fazer ciência, como também vão ver isso, de aplicar ciência. Ele neste momento está ligado, digamos, é consultor de empresas na área de inteligência artificial e está fora do meio académico, mas aplicando os seus conhecimentos que ele adquiriu na academia. É um exemplo de transferência de conhecimentos da academia para a sociedade. E o Armando fez, na altura, a tese altamente sobre agregados atómicos, usando os métodos funcionais da densidade. E de facto ele não só fez uma tese bastante boa, publicando vários artigos, como colaborou comigo em várias obras de divulgação. Nós temos um livro em conjunto, um roteiro de divulgação da ciência, que neste momento está desutilizado, ainda bem que está desutilizado. E fizemos muitas coisas em conjunto. De modo que é com grande gosto e sem dizer mais nada, que ele está associado a uma empresa chamada Azi, mas ele poderá depois explicar melhor isso. E pode haver perguntas. Queríamos acabar pouco depois das sete horas. De modo que eu, sem usar mais o tempo que é do Armando, dou-lhe a palavra e ele, com grande experiência que tem nesta área de inteligência artificial, usando redes neuronais, ele vai explicar porque é que as redes neuronais são a chapa à inteligência artificial. Está ali uma interrogação, mas eu suponho que quero dizer exclamação. Aquela interrogação. Certo, Armando? Obrigado, Carlos. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que nos estão a acompanhar. Sim, eu não quis ser demasiado provocativo por a exclamação, mas eu diria que se não são a chave para a inteligência artificial, pelo menos são uma pista muito forte. Aqui a questão da inteligência artificial, o problema é que é difícil definir o que é que é a inteligência. Nós podemos fazer testes, o Turing, fazer aquele teste de inteligência, mas aquele teste de inteligência respeito apenas a humanos, saber se, no fundo, segundo o Turing, o teste, para aqueles que não sabem, o teste consistia em colocar um dispositivo ou o que fosse dentro de uma sala que um humano não teria acesso e dizia que essa máquina, dispositivo, seria inteligente se o ser humano não fosse capaz de discernir se de facto estava a falar com uma pessoa ou estava a falar com uma máquina. É claro que isto é uma impressão muito antropocêntrica de inteligência, aquela que nós conhecemos, certamente haverá outras formas de inteligência e, se calhar, hoje em dia, com os dispositivos que temos, seria capaz de iludir muitos humanos em termos de inteligência, certamente muitos eles seriam capazes, essa máquina seria capaz de iludi-los nesse teste. Mas não é sobre isso que eu quero aqui falar nas definições de inteligência, certamente haverá muitas e eu não quero aqui criar a pressão apocalíptica de que as máquinas serão um dia mais inteligentes do que nós, acho que essa questão é uma questão, embora tenha alguma relevância, não é aquela que eu considero mais importante, eu acho que o que é aqui relevante e o que é que quero trazer aqui ao público em geral é o facto de facto que nós estamos a caminhar, a fazer um caminho cada vez mais próximo daquilo que nós consideramos a inteligência e a iludência humana, temos máquinas hoje em dia que são capazes de não só fazer aquelas tarefas básicas que nós temos às máquinas, que é a parte da operação de cálculo, como também tarefas cognitivas, tarefas até criativas de criação de poesia, de imagens, de texto, de um conjunto de capacidades que eu próprio trabalho nesta área, quando acabei o tratamento com o Carlos em 97, comecei a trabalhar em redes neuronais quase de seguida, portanto foi uma área que eu já tenho quase 25 anos de experiência e mesmo para mim aquilo que hoje em dia se consegue fazer com estas ferramentas é algo que eu nunca pensei durante a minha vida assistir, portanto eu costumo ser bastante ambicioso em termos daquilo que a humanidade é capaz de fazer, portanto de facto estamos a atravessar um momento único na história, e é sobre isso que eu vos quero aqui falar, e sem perder mais tempo, vou tentar passar-te-se. Eu tenho aqui alguns sites em inglês, eu peço desculpa, mas é a apresentação que eu tenho usado noutros eventos, e portanto eu acho que todos vocês acompanham o inglês, não precisa usar o Google Translate para fazer a tradução. Basicamente, fazer um pouco uma resenha histórica da ilícita artificial, é uma área que não é nova, nasceu com os pioneiros dos anos 40 e 50, Wigner, Shannon, mesmo von Neumann, todos aqueles gurus do pós-Guerra Mundial, hoje em dia são considerados os pais da ilícita artificial, mas o caminho que eles tinham imaginado é muito diferente daquilo que hoje em dia é aquele que é majoritário, que são estes redes normais, portanto o que eles imaginavam não tinha nada a ver com isto, é um exemplo como a ciência às vezes segue caminhos que nós não somos capazes de escrever, mas que são sempre interessantes, fazer uma pequena resenha histórica que é isso. Falar um pouco deste novo paradigma, não é que no fundo é um paradigma, máquinas probabilísticas, o que é que são isso, máquinas probabilísticas, em vez das máquinas determinísticas ou máquinas chamadas máquinas simbólicas, e mostrar o que é que é isto do Deep Learning, das redes normais, ou o que hoje em dia a gente fala em Deep Learning, e o que é que elas diferem também da abordagem tradicional das máquinas que nós estamos mais habituados. E depois irei falar de algumas aplicações, de algumas das quais já estive envolvida, outras nem tanto, mas que certamente são fundamentais de falar e incontornáveis no sentido de perceber qual o impacto essa tecnologia tem nas nossas vidas. De facto, quando nós falamos de inteligência, quase inevitavelmente está associada à parte simbólica. Ou seja, nós achamos que, mesmo nos seres humanos, achamos que uma escala de inteligência seria a nossa capacidade de manipulação de símbolos, de matemática, de linguagem, sobretudo essas tarefas mais abstratas, que nós normalmente associamos à inteligência. E daí, de facto, o fascínio e a tendência dos primeiros criadores de máquinas inteligentes de associar com símbolos. Ou seja, se construiu uma máquina inteligente, seria construir uma máquina capaz de manipular operações simbólicas de uma forma muito, não só em grande quantidade, mas também em grande escala, que pudesse, no fundo, resolver qualquer problema da humanidade. Ok? No entanto, esse primeiro sonho foi rapidamente questionado porque começámos a verificar que, de facto, coisas que nós assumimos como naturais, como é a questão da linguagem, como é a questão da linguagem, são muito mais complexas do que se tinha imaginado. Este é um exemplo de uma das primeiras máquinas que foi criada nos anos 50, para traduzir entre o russo e o inglês. Estávamos ainda na Guerra Fia e, portanto, teve a necessidade de haver essas máquinas que ajudassem a introdução para a espionagem de documentos russos para o inglês. E isto é o resultado de uma frase que se fizesse, Spirit was willing, but the flesh was weak. Era traduzida por este tipo de dispositivos como The vodka was good, but the meat was rotten. Ou Out of sight, out of mind, I'm blind and insane. Que é completamente... que são completamente erradas, não é? E a razão por que estão erradas é porque estas palavras são tomadas de uma forma muito literal. E a linguagem é muito subtil. como toda a gente sabe, não se pode fazer traduzções literais, sobretudo em frases como estas, porque vamos completamente perder o significado. E, portanto, foi nesta altura que se começou a perceber que a linguagem era muito mais complexa e estar a tentar criar um conjunto de regras que apanhasse todas essas exceções, todas essas situações, essas subtilezas, era extremamente difícil. E daí ter acontecido um período deste entusiasmo inicial, se tivesse quebrado um pouco com o verificar que, de facto, a parte simbólica da índice artificial tinha vários problemas. O problema da Brighton, ou seja, tinha pouca flexibilidade para lidar com situações muito confusas no dia-a-dia. Portanto, tinha essa incapacidade de acomodar estas zonas mais grey, não tão black and white. Tinha problemas de escalabilidade e podia, no caso extremo, necessitar de um conjunto de quase infinito regras ou equações para ser descrito. Portanto, tudo o que nós, aquela visão reducionista que a física gosta muito, não é? Ter as preveras, aquelas equações, as equações de Schrödinger, aquelas equações de Maxwell, que descrevem todos os processos de uma forma dedutiva do mundo, aqui não iria funcionar. E isso levou ao chamado AI Winter, ou Inverno Oficial, que durou dentro dos meados dos anos 70 até quase há 10 anos atrás, posso chamar assim. Portanto, foi um longo inverno. A maioria destes invernos são necessários, porque estas épocas de crise são épocas, não quer dizer que não tenha acontecido nada, aconteceu muita coisa, houve muito novo trabalho. Em particular, foi aqui que nasceu, neste período invernoso, que nasceu o trabalho das redes jornais do Inten, em 1985. Portanto, já em pleno inverno da abordagem tradicional. Mas, durante este período, demos conta que a comunidade científica deu-se conta que, de facto, estava a lidar com problemas muito difíceis e queria levar, se calhar, gerações até se resolver. O problema da imagem, o problema do som, o problema da linguagem, que é o problema fundamental do uso artificial, possivelmente iria ser levado a gerações até conseguirmos fazer progresso notáveis, termos uma máquina capaz de fazer aquilo que o Google hoje em dia faz, que é tradução automática de várias linguagens. E isso, de facto, levou a uma mudança de paradigma. Então, qual é esse novo modelo que surgiu com estes trabalhos de Inten, Jan Kuhn, Schmidt-Uber e outros? O que é que aconteceu, de facto, de diferente? O que aconteceu diferente foi que estas abordagens, chamadas conexionistas, são abordagens que encaram o problema de inteligência social de uma forma completamente diferente. Ou seja, em vez de considerar apenas esta manipulação simbólica e conseguir construir estas regras que, no fundo, representam o conhecimento, o ponto de partida desta abordagem é muito mais pragmática, no sentido em que se estabelece que o conhecimento, no fundo, é feito através de associações. Nós podemos representar qualquer tipo destas regras de funções capitais que possam ser definidas, podem ser também elas representadas através de associações entre neurónios, neste caso neurónios artificiais, que não são mais do que pequenas unidades que recebem inputs e projetam outputs para as próximas células. Portanto, isto é feito em camadas. Na altura, apenas trabalhávamos com uma camada intermédia, chamadas o Procetron, que foi aquele modelo apresentado por Inton, nos anos 80, mas que hoje em dia podemos trabalhar com milhares de camadas, daí o nome Deep Learning, no sentido em que estas redes apresentam estas várias camadas intermédias entre o input e os outputs, mas, no fundo, aqui o modelo que rege estas arquiteturas é que, através do processamento dos sinais em bruto, desde as camadas iniciais até as camadas finais, no caso do som, no fundo, são os sinais, os espectrogramas sonoros, que são, no fundo, projetados entre várias camadas e, no final, podemos ter a tradução entre a sinal da onda sonora e o texto. Vou dar um exemplo, mas pode ser a segmentação de imagem, pode ser muitos outros processos que serão representados dentro deste paradigma. E estas máquinas privadas são máquinas Turing Complete, ou seja, são máquinas universais, conseguem, em princípio, resolver qualquer problema computacional, pode ser reduzido a estas pequenas operações muito simples, que, no fundo, é receber inputs, processá-los e passar para o output. E aqui com uma nuance muito importante, que é este processamento tem que ser não-linear, ou seja, o neurônio não pode ser, não pode combinar os sinais de input e fazer apenas uma combinação linear deles para representar o output. Tem que haver sempre uma chamada função de transferência, tem que ser sempre não-linear, para que essa computação possa ser eficaz. Portanto, este paradigma de paradisagem, como eu disse, é completamente diferente à paradisagem por associações, que, no fundo, está provado que os humanos e as crianças fazem muito disso, não é? Ou seja, nós, quando vemos um quando vemos um ruído e esse ruído podemos associar sempre uma se a criança perceber que esse ruído está associado, por exemplo, a um objeto que se partiu, a uma porta que abriu, ou a qualquer tipo de evento, imediatamente o cérebro faz essas associações e isso fica registrado e quando houve um ruído já sabe o que é que vai acontecer a seguir porque foi aquilo que ele observou durante a sua experiência. Aqui a grande diferença é que o cérebro faz isto de uma forma muitíssimo mais eficaz, muitíssimo mais rápida. Esta é uma das grandes diferenças e um dos grandes hiatos que falta aqui ainda antes de ser artificial para resolver é a velocidade com que dá a aprendizagem. Para um computador hoje em dia são necessários centenas, milhares, muitas vezes centenas de milhares de exemplos de ter uma aprendizagem completa, mas um ser humano às vezes basta dois, três exemplos e é o suficiente para fazer essa aprendizagem. Uma criança, quando vê um elefante, não precisa ver dez mil elefantes porque é um elefante. Basta ver um ou dois elefantes e imediatamente consegue perceber o conceito de elefante. Portanto, aqui a outra grande diferença é que nós pensamos que estas máquinas, a forma como nós olhamos para as máquinas é de uma forma muito binária, ou seja, as máquinas trabalham sempre com realidades muito objetivas, é sempre 0 e 1, é verdade ou mentira, que no fundo que é essa, há alma mater de um computador digital, tudo é guardado em 0s e 1s, portanto, não há ali ambiguidade nenhuma. Aqui a grande diferença é que estas máquinas são máquinas probabilísticas, ou seja, conseguem acomodar esta diferença, esta nuance de probabilidades de certos eventos ser verdade ou ser falsos. E isto faz toda a diferença para lidar com o mundo como no si é muito complexo, é muito, tem vários graus de percepção e vários graus de associação. E portanto, no fundo, estas máquinas pode-se dizer são máquinas que não trabalham com estas, verdade, diminuídas, mas sim com distribuições, ou seja, tem uma distribuição de probabilidade. Tudo para estas máquinas é projetado em distribuições de probabilidade. O que é que é uma distribuição de probabilidade? a coisa mais simples que existe é, por exemplo, a altura, se quiseres saber qual é a altura do ser humano, quer dizer, não há, por exemplo, cada pessoa tem uma altura diferente, mas se projetarmos essas várias alturas em termos de histograma, vamos ver que há um valor médio, depois há uma distribuição um bocadinho mais baixa, outros um bocadinho mais altos, mas no fundo esta distribuição captura ou apanha toda esta diversidade que existe dentro das várias alturas dos indivíduos. Quem diz altura diz qualquer outro tipo de variáveis, tudo para a máquina acaba por ser uma distribuição de probabilidade e tudo é visto em termos de likelihood, ou seja, qual é o grau de garantia que eu tenho que um certo evento tem aquela determinada medida, ou seja, isto é como se fosse uma mecânica quântica, uma espécie de distribuição de uma função de onda, onde o eletrão quando está dentro de um certo confinamento ele nunca está precisamente num dado estado com a radioenergia em um dado da posição o estado ocupa um conjunto de possibilidades e quando é feita a observação então é que esse colapso a função da onda portanto todo esse universo de possibilidades é projetado num só valor que é aquele que o observador detecta. E portanto aqui estamos a pensar sempre com este universo de possibilidades nunca estamos com verdades e mentiras. E portanto tudo isto no fundo é apenas um gigantesco que pode-se considerar estas máquinas como gigantescos dispositivos de pattern matching ou seja no fundo o que elas fazem são interpolações e detecção de padrões. Ok? E é basicamente isso que todas estas todas as histórias que nos fazem. Ok? E como é que elas são treinadas? Numa abordagem tradicional das máquinas são treinadas com regras o programador tem que escrever estas regras aqui neste caso não é necessário regra ou seja a máquina aprende o que deve-se chamar end-to-end ou seja apenas expõem dados de boa qualidade por exemplo se quisermos saber identificar entre os cães e gatos dentro de imagens a única coisa que precisamos é de boa qualidade de dados de treino com centenas ou milhares de exemplos de cães milhares de exemplos de gatos e dar esses dados à máquina e a máquina automaticamente vai perceber onde é que estão as fictures nas orelhas nos olhos no corpo que permitem separar um cão de um gato e falo com bastante qualidade e para vos dar um exemplo do progresso por exemplo na parte de imagem que é aquela área que talvez tenha tido mais avanços de uma forma tão rápida em 2008 à esquerda tem um algoritmo da Microsoft que era usado para fazer identificação de objetos e imagens e como podem ver ele detectava tudo o que neste caso é uma proteção de mecs ou seja canecas ele detectava tudo como caneca menos a caneca e isto não era só da Microsoft eram muitos algoritmos que tinham este tipo de falhanços gritantes em termos de percepção de imagem para nós isto parece um problema fácil curiosamente achava-se que a imagem para nós parece óbvio uma criança percebe onde estão os objetos mas para as máquinas elas não veem estes imagens porque elas veem o seu número são em três canais RGB green vermelho verde e azul veem números intensidades é isso que a máquina vê portanto perceber dentro destas intensidades todas onde estão os objetos não é fácil em 2015 com estas redes chamadas convolutional redes convolutivas neural networks consegui-se ter de facto um nível de percepção muito maior vocês podem ver aqui que ele identifica corretamente os objetos aqui o frigorífico aqui um bolo uma taça e até identifica aqui uma pessoa que está aqui meio escondida que eu nem sei na primeira vez que olha para a imagem identificava ele de facto está lá e ele apanha muito bem hoje em dia temos algoritmos que conseguem taxas de precisão superiores aos humanos ou seja em termos de visão é praticamente o problema está resolvido com um nível de accuracy bastante alto ou seja podemos dizer que imagens já não constituem problemas para as máquinas desde que existam dados que têm em números suficientemente elevados claro isso tem tudo isto é conseguido à custa de quê? à custa de uma enorme quantidade de dados computadores relativamente sofisticados isto não é feito num PC em casa isto precisa de um conjunto de GPUs bastante alto e tem um custo computacional relativamente elevado não é uma coisa que se possa fazer em dois minutos em casa aqui temos outro exemplo de captioning que de facto é relacionado com imagens podemos ver que este método já tem salvo erro a primeira vez que eu em 2016 salvo erro já tem quase sete anos certamente existem técnicas muito mais avançadas para fazer a captioning de imagens só para vos dizer de facto em termos do que é a compreensão de uma imagem temos feito um progresso notável e praticamente é um problema que está vos ouvindo de uma forma que se percebe imagens e isto entra em outra parte mais relacionada com aquilo que eu estou fazendo neste momento que é perceber no fundo ok uma coisa é perceber a imagem outra coisa é gerar a imagem ser capaz de gerar a imagem ou seja partir de um texto ser capaz de criar uma imagem isto mais uma vez são exemplos já bastante antigos e não utilizei estes slides peço desculpa mas se vocês procurarem e já vos vou dar aqui algum exemplo acho que tenho aqui um ou dois links que posso depois mostrar podem ver que de facto se consegue hoje em dia gerar imagens a partir de texto com bastante qualidade e isso leva à questão ok mas será que a imagem será que o computador percebe o que é que está a fazer percebe quando andamos a desenhar um quarto ou uma sala ou uma biblioteca ele percebe o que é que está a fazer a resposta é não ele não percebe ele para ele voltando àquela questão do que falei anteriormente isto no fundo são interpolações ele percebe ele sabe através dos milhões ou milhares de exemplos que viu sabe o que é que é o conceito de biblioteca ou o conceito de mesa ou de pessoa mas até aí dizer que ele tem uma uma compreensão aprofundada do que é que é uma biblioteca e do que tudo envolve esse conceito eu diria que ainda não estamos aí se vamos chegar aí ou não com estas arquiteturas é outra questão eu diria que talvez não dou eu ao sim mas não creio que estemos ainda nesse nível de compreensão ok aqui outro exemplo de também interessante que é Q&A ou seja este é um exemplo bastante antigo também ou seja fazer perguntas à imagem por exemplo aqui o que é que o rapaz com o cheque está a fazer ele disse que está a fazer skateboard e por aí adiante portanto ele tem aqui vários exemplos ou seja isto implica no fundo questionamos a imagem ele responde-nos com responde-nos a essa pergunta isto aqui também tem outro exemplo ok este aqui também acho engraçado por exemplo o que é que indica que o telefone e o o rato e o computador estão estão colocados no mesmo sítio juntos e a resposta é o possivelmente o proprietário adormeceu e estava cansado e adormeceu eu acho isto curioso porque de facto não é uma resposta óbvia eu provavelmente nunca vi isto nos dados não é memorização e e pode levar a que é que se faz que há aqui alguma compreensão do que é que do que é que está do que é que está de facto a acontecer e e claro que não há nenhuma compreensão isto é apenas é apenas interpolação mas a interpolação é uma interpolação bastante inteligente e e e um nível que não seria certamente possível há uns anos atrás ok aqui temos outro exemplo também que eu chamar e que eu trabalhei que é o uma técnica chamada generativa adversarial networks ou GANs que no fundo permite fazer um mapeamento entre dois domínios neste caso é entre segmentação mapas de segmentação de imagens neste caso são uma cidade e a partir deste mapa ele consegue fazer uma representação de objetos dentro dentro dessa cidade ou seja consegue fazer um mapeamento deste input para este output e vice-versa aqui de fachadas de edifícios aqui de flores de malas esquemas de malas de inverno para mapas aéreos para mapas de mapas aéreos para mapas para quais qualquer tipo de situação isto aqui pode pegar uma fotografia e dar um estilo de um artista chamado style transfer que é uma área também com muita atividade eu não vou perder muito tempo sobre isso aqui também alguns exemplos ainda dentro de imagens com no fundo esta qualidade aqui não está muito boa mas isto mais uma vez são slides antigos certamente vou encontrar coisas há uma técnica mais recente chamada clip e dali que tem uma qualidade muito maior do que isto mas no fundo serve para representar o conceito que é no fundo trocar caras ou seja trocar uma cara e trocar a cara desta senhora com este indivíduo aqui e no fundo ele faz um swap e permite fazer combinações engraçadas ou entre a população por exemplo entre este rosto aqui da esquerda e este rosto aqui da direita ele cria um mapeamento gradual entre estas duas imagens que são coisas que para os humanos não é fácil porque nós não estamos habituados a isso não foi por isso que o nosso cérebro foi desenhado mas que para uma máquina é mais acessível e permite fazer aqui brincadeiras no espaço das imagens interessantes e que há situações imaginárias através destas interpolações que para nós não são óbvias como disse anteriormente tudo isto trabalha a partir de três vetores um deles é a capacidade de processamento o tamanho das redes com redes muito maiores no instrumento do lado de redes o GTP3 a última rede para a pressão de texto da OpenAI tem cerca de só o ver 300 da ordem de 300 bilhões ou mil milhões de parâmetros ou seja estamos próximos do tamanho de que é uma rede humana que se tiver em termos uma rede humana de cerca de 10 bilhões de neurônios e portanto andaremos por essa ordem grandeza e também a parte computacional portanto que é muito importante aqui a grande diferença entre os algoritmos tradicionais e os deep learning é que à medida que vão expondo mais dados eles vão ganhando cada vez mais performance vão aprendendo cada vez mais coisa que os dois algoritmos não tinham tão evidente ou seja havia uma saturação a partir de um certo momento num certo momento que não importa quanto mais dados fossem dados o algoritmo ele não ia ser capaz de aprender mais e havia uma saturação portanto aqui o fator determinante o fator condicionante de performance dos algoritmos é a quantidade de dados e se os fizermos suficientemente grandes são capazes de fazer coisas notáveis como iremos ver já a seguir como é que trabalham estas redes deep learning no fundo neste caso estamos a falar de uma convolutional neural network no fundo são operações de convulsão muito simples que são no fundo segmentar a imagem dividir a imagem em pequenas em pequenas em pequenas em pequenas áreas e aplicar no fundo um conjunto de filtros nessas imagens e depois propagar estes filtros em várias camadas e é basicamente e é basicamente essa essência de uma convolutional neural network no fundo ele vai ele vai apanhar nas primeiras camadas vai apanhar no fundo operações muito simples como no fundo detecção de horizontalidade de acionabilidade de algumas de algumas são filtros muito simples que apanha apenas vocês estão aqui a ver neste primeiro slide no fundo são este tipo de linhas ao invés de divisórias orientações de imagem coisas muito simples e depois ele vai combinando estes filtros vai sendo combinados e à medida que vamos combinando estes filtros eles vão ficando cada vez mais detalhados e vão apanhando características cada vez mais refinadas da imagem e portanto aplicando 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 um treino a esta esta rede conseguimos fazer com que seja capaz de detectar as características da imagem de uma forma muito rica e isto tem estas redes foram inspiradas no processamento visual dos humanos no fundo aquilo que se sabia na altura sobre como os humanos processavam os humanos dos primatas são modelos muito parecidos as imagens e de facto foi um dos exemplos onde as redes normais foram buscar inspiração à biologia e que funciona bastante bem e há trabalhos que mostram que o sistema visual dos primatas é muito parecido com este portanto o que nós simulamos aqui nestas redes está muito muito próximo com aquilo que acontece no cérebro humano aqui são dadas imagens como é que isto aprende basicamente isto aprende a forma como isto aprende é gradient descent o que é que é gradient descent é no fundo termos apresentar aqui no fundo um conjunto de inputs desses inputs são propagados pela rede e no final damos uma tarefa à rede pode ser segmentação pode ser identificação neste caso este aqui é a Mary eu quero que isto aqui identifique esta imagem como a Mary claro que inicialmente não vai fazer isso vai 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 pôr um valor aqui ao calhas mas isto vai dar um erro ok o que é que se faz o que se faz é ok nesta primeira etapa nesta vez chamada app ou primeira iteração a rede falhou falhou quanto eu sei quanto porque eu sei qual era o valor que eu devia ter aqui e sei qual é o valor que ele apresentou então vou conseguir corrigir todas estas ligações todos estes pesos sinápticos entre as várias redes entre os vários neurónios eu vou conseguir corrigi-los de forma que é de forma que este chamada minha loss functional ou seja este meu erro entre aquilo que eu devia ter e aquilo que eu tenho seja o mínimo possível ou seja vá decrescendo portanto eu consigo de uma forma retrospectiva andar para trás e propagar este erro daí chamado o backpropagation eu consigo fazer propagar este erro por todas estas ligações sinápticas e fazer com que à medida que eu vou apresentando várias imagens eu vá este aqui é o Paul este aqui é a Julie so on and so forth e ele vai cada vez que vai havendo novas imagens ele vai conseguindo fazer a associação correta ok eu não queria não queria perder mais tempo tudo isso mas basicamente é assim que essas máquinas aprendem até fundo são associações entre inputs e outputs aqui para vos dar um exemplo portanto isto era um exemplo de um algoritmo para detecção de áudio que basicamente levava quase um milhão de linhas de código para fazer a detecção de áudio de uma forma não muito eficaz com o Deep Learning com as técnicas Deep Learning apenas em 5 mil linhas de código conseguimos ter algoritmos capazes de fazer a mesma detecção com muito mais qualidade portanto isto no fundo é uma grande ajuda para para o programador pessoas pensam que as pessoas que fazem Deep Learning são pessoas muito inteligentes são capazes de fazer estas coisas maravilhosas que vemos à nossa frente mas na verdade não é bem assim isto quem faz esta magia é o algoritmo não é o programador portanto são estas 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 máquinas o que elas fazem é aprender muito bem inteligência está sobretudo nos dados não tanto no programador ok e não vou passar aqui estes slides acho que não vou ter tempo para isso ok vou só aqui mostrar aqui alguns exemplos que eu não queria isto é uma área de imagem médica que trabalhei há cerca de 4 anos atrás isto aqui são imagens são imagens de células ou de suicídio biológico e aqui a metade metade destas destas imagens são imagens profundas das células cancerígenas outra parte o psicancerígeno outra parte não e a questão é saber qual é qual é claro que isto para uma pessoa como especialista é quase impossível para mesmo para especialistas é bastante difícil e de facto e de facto hoje em dia temos máquinas que são capazes de fazer essa separação quais estão bem ou neste caso até melhores do que especialistas ok isto aqui é exemplos de atenção de doenças de Alzheimer que são os erros atenção de fatura de ossos de breast cancer isto já foi já tem uns 3 anos certamente já houve evoluções sobre isso eu não vou passar estes slides vou só rapidamente falar não posso evitar falar de uma de um trabalho exatamente da comunidade científica quase só a gente viu falar nele que é o AlphaFold que é o AlphaFold que é preciso considerar talvez na minha opinião talvez tenha sido ou irá ser a ferramenta que mais impacto terá na ciência e na biologia vinda desta área de deep learning e portanto no fundo é um problema muito antigo é um problema de biologia estrutural no fundo saber a partir da sequência de aminoácidos na proteína qual é a estrutura tridimensional da proteína claro em princípio sabia-se que isso deveria ser possível é um problema em princípio possível de ser resolvido na prática o progresso tinha sido muito lento e a comunidade achava que estávamos indo muito longe de conseguir ter essa solução até que um grupo que agora pertence a Google a DeepMind uma equipa de DeepMind apresentou uma solução chamada AlphaFold que foi capaz de resolver esse problema de uma forma com uma precisão bastante elevada quase idêntica àquela que é usada de raio-x que é aquela técnica tradicional de estrutura tridimensional das proteínas e portanto eles têm uma precisão quase tão boa como os raio-x é claro que os raio-x são muito complicados de se fazer para proteínas portanto a parte de criar uma amostra só que para onde a criação da amostra estável é muito difícil e depois a análise exige radiações muito intensas de raio-x eu não vou explicar em detalhe como é que a técnica funciona a ideia no fundo aqui o grande truque está na forma como os dados são preparados e como é que o modelo de aprendizagem é colocado é aqui que está certamente a inovação não é no fundo aqui em vez de convolutional network que se usam são graph convolutional network são graph em vez de regras densas mas a grande aqui a grande na minha opinião a grande inovação da DeepMind foi foi a forma inteligente como eles usaram associações de alinhamento de várias proteínas para conseguir ter um input bastante rico e de facto isto é um breakthrough na minha opinião acho que é talvez o maior breakthrough que o DeepMind regionais tenha em ciência e não só aqui temos a ver a precisão não é uma competição internacional para fazer os astrolembros portanto em 2014 estávamos com um score de 30 e com o AlphaFold temos quais em 90 portanto é um progressão notável só para eu não quero prolongar muito mais sobre quais para terminar outra área que eu acho também que já tem algum impacto mas vai ter ainda muito mais no futuro uma área que eu também já trabalhei há cerca de 7 anos que é drug discovery drug discovery é uma área ótima para este tipo de ferramentas porque no fundo drug discovery é a descoberta de proteína descoberta de moléculas com um determinado objetivo neste caso são medicamentos para curar certas doenças e porque é que este problema é ótimo para deep learning porque no fundo existem grandes quantidades de dados já conhecidos há muitas experiências muitos resultados de combinações existem milhões de 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 mas claro que o universo de procura é quase infinito portanto temos um espaço de procura quantas 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 moléculas possíveis ser criadas existem eu iria quase infinitas não é muito grande exatamente muito grande e muitas delas são difíceis de ao menos até de imaginar ou de processar em laboratório pelos métodos tradicionais da química portanto isto é uma chamada química sintética que permite no fundo com o conhecimento que já existe de todas as de toda a química o que a máquina faz é extrapolar mas extrapolar ou interpolar e extrapolar de uma forma inteligente ou seja no fundo o que vai fazer é ok eu sei como é que certas moléculas ser grupos de moléculas funcionam como é que elas se orientam entre si dentro de determinadas circunstâncias e que tipo de neste caso docking ou seja como é que elas vão encaixar certas proteínas sei já alguma coisa sobre isso portanto o que a máquina vai fazer é explorar explorar todo este espaço enorme de procura de uma forma inteligente e criar desenhar novas moléculas que possam ser capazes de fazer esse encaixe de uma forma mais eficiente do que elas que existem isto em princípio é um problema diria simples claro que da devil e da details o demonio está nos detalhes e aqui neste caso é que é preciso ter uma precisão muito grande porque basta pequenas diferenças no fundo do cálculo da energia para a estabilidade da molécula ser completamente diferente e a posição dela ser completamente diferente a estrutura ser completamente diferente portanto tem que ter uma grande precisão em termos de cálculo dessa estrutura e hoje em dia com estas redes e com os dados que estão disponíveis consegue-se já ter resultados promissores depois posso vos dar aqui algumas referências mas vocês pesquisarem por aí mas a ideia base também vão encontrar a ideia base no fundo é a mesma usar este mecanismo encoder-decoder o que é que é o encoder-decoder no fundo é projetar todo este espaço enorme das várias combinações moleculares que existem reduzi-lo a um espaço chamado espaço latente mais pequeno mais denso e a partir daí depois gerar fazer o decoder voltar a reproduzir essa estrutura no fundo reduzir-nos este universo multidimensional a uma coisa mais tratável mais pequena e depois manubrar esse espaço esse espaço latente e daí tentar encontrar a solução para o nosso problema ok para linguagem isto é o mesmo tipo de abordagem usada para NLP ou seja linguagem certamente ouvi-me falar no GTP3 que é a máquina desenvolvida pelo OpenAI apenas para vos mostrar e isso terminava a minha apresentação para vos mostrar aqui um exemplo eu uso uma tecnologia chamada transformers que basicamente são é uma forma inteligente de usar sequências muito longas para fazer este encoder vou-vos mostrar aqui um exemplo de que é possível fazer com estas tecnologias é que este excerto eu vou usar aqui este excerto not everyone agrees artificial intelligence programs lack portanto vou-vos trazer para português portanto os programas de exercício falta de consciência e auto awareness auto introspecção disse o investigador Green Brannan num artigo sobre o GTP3 eles nunca são capazes de ter sentido humor eles nunca serão capazes de apreciar arte ou beleza ou amor eles nunca são capazes de sentir sozinhos se há empatia com outras pessoas ou animais ou pelo ambiente eles nunca são capazes de desfrutar a música ou apaixonar-se ou chorar e basicamente este texto por incrível que pareça não foi escrito por um humano este texto foi escrito por uma máquina ou seja foi a própria máquina que o escreveu isto só é para curar e se isto está escrito em alguns não está escrito em eles isto não foi decorado isto foi gerado pela máquina ok podia ter sido feito por uma pessoa mas é a própria máquina que o gerou mais uma vez isto é a máquina inteligente que está aqui por trás de escrever não é mas faz-nos pensar um pouco do que é que está aqui por trás e estou disposto a responder algumas questões sobre isso só para terminar tenho um último slide eu estava só a dizer também eles são capazes de fazer o tipo de raciocínio por exemplo este outro exemplo este outro exemplo é um exemplo ainda mais ainda mais difícil dentro da área médica portanto ela apresenta para escrever um caso clínico e depois apresenta três cinco hipóteses à máquina e a máquina não só diz qual é a resposta certa e como arranja uma explicação ou seja isto é que é mais interessante nessas máquinas não é a ver apenas com caixas pretas mas eles são capazes de criar uma explicação porque é que é aquela resposta e eu não sou especialista mas segundo o que o autor disse ela está na explicação correta e isto de facto leva-nos a pensar um pouco o que é que está aqui por trás só para recitar também o lado o lado B ou seja os riscos que estão associados às tecnologias a OpenAI não divulgou o GCP3 por achar que de facto teria riscos para a humanidade recentemente um artigo na Nature mostra que podemos usar estas tecnologias para criar não só moléculas não só para a vida como também venenos extremamente mais tóxicos daqueles que existem em algumas horas podem ser descobertos e sintetizados eventualmente aqui é por meio de um tempo não vou ter falado tempo para falar sobre isso isto também é usado para weather forecasting só para terminar mesmo a questão é isto a inteligência eu não sei se é inteligência se não eu não tenho de responder a essa questão que é isto no fundo são interpolações se inteligência são só interpolações eu diria que não não são mas é uma parte importante do trabalho do cientista que faz também associações no fundo são interpolações hoje em dia a comunidade científica tem um double de técnicas não supervisionadas e é isto que é onde mais investigação está a ser feita e talvez possa trazer aqui mais breakthrough eu acho que o que existe neste momento falta nessa parte dedutiva aquela parte de generalizar que os cientistas usam muito não é ou seja eu não preciso ir à lua ou ir a uma estrela qualquer universo saber se as leis da física se aplicam ou não nós imaginamos que se aplicam generalizamos extrapolamos para todo o universo e essa capacidade de generalização que as máquinas de engenharia não têm seriam capazes de ser ou não não sei neste momento não têm e esta capacidade de uma máquina ser capaz de criar ciência eu acho que não existe neste momento se vai até no futuro talvez que pode ajudar a ciência ajuda imenso mas ainda não são capazes de substituir os cientistas portanto nós tínhamos a salvo de perder o trabalho e com isto terminaria e vos terias resposta para perguntas muito bem Armando ficamos satisfeitos dos cientistas não poderem ainda ser substituídos embora tenham ajudantes muito competentes pelos vistos ora bem então temos uma audiência e eu daria digamos prioridade a eles quem quiser falar basta ligar o som não estamos assim tantos não possa funcionar dessa maneira o Armando está disposto a responder qualquer pergunta sobre este tema ok nós colocamos mãos no ar estou eu e o Zé Luiz eu não vi as mãos eu peço desculpa não estou a ver as mãos aqui mas avança André e depois o Zé Luiz a seguir avança André obrigado obrigado Armando eu faço machine learning em física de partículas experimental e queria só ouvir a tua opinião sobre a evolução de supervisionado auto-supervisionado e não supervisionado e em particular como é que tu vês o papel do auto-supervisionado porque assim eu já tive discussões filosóficas digamos assim que são assim um bocado chatas com uma série de pessoas umas que acham que o auto-supervisionado é supervisionado e as que acham que o auto-supervisionado é não supervisionado e a mim parece-me que há um caminho a percorrer como é que tu vês a utilização destas técnicas? Armando antes disso desliga os slides e vê se pões a tua imagem grande consegue? sim ok melhor assim talvez ok boa pergunta é assim eu acho que todas as técnicas são supervisionadas são de certa forma cheating nós é claro que se tivermos um conjunto de dados infinito com boa informação do que é que é o nosso sinal não há forma de bater esta técnica ela vai conseguir encontrar resultados imbatíveis com a operação contra esta técnica é claro que não é assim que é a realidade muitas vezes nós não temos os dados os dados são poucos e não são fiáveis e portanto vamos ter que usar outro tipo de abordagens e o futuro claramente está na parte não supervisionada não supervisionada para pronto no fundo ou seja nós podemos aprender algo sobre o nosso sem colocar diretamente a cenoura e o bastão são diretamente sobre o projeto de aprendizagem claramente é aí que está o futuro por exemplo muitas destas técnicas do NLP são podem ser chamadas não supervisionadas ou seja o que ela está a fazer no fundo é masking pega nos textos retira uma parte dos blocos do texto ele tenta imaginar o que é que falta ali no fundo são ele tenta representar o que é que é o texto adivinhar as partes que são retiradas portanto isto não se pode ser designado supervisionado portanto eu não estou a dizer o que é que eu vou responder àquela pergunta por exemplo no tweet eu não estou a ensinar a máquina o que ela vai responder ela vai aprender de alguma maneira o que é que está ali em falta e preencher essas lacunas e dessa forma vai conseguir perceber o contexto dessa informação nem relação à questão do auto supervisionado eu não sei exatamente o que é que estás a referir em auto supervisionado agora o que eu sei na minha experiência que é muito eficaz em termos de em termos de aprendizagem em termos de pesquisa destas distribuições é um processo que passa por por fase ou seja a primeira fase uma fase em que nós construímos no fundo um modelo estes modelos não supervisionados aproximados do no fundo não sei que experiência eu tenho que descrever mas seja qualquer evento que se queira fazer uma modelização e a partir daí o que é feito é essa máquina ou seja esse chamado gerador ele sintetiza situações que tenta extrapolar a partir dessas primeiras informações que tem mesmo pequenas mesmo sem sinal de supervisionamento e isso é feito uma forma de ponto gradual ou seja ele vai usando isso para em vez de estás a fazer uma pesquisa cega do espaço que todo o espaço procura é feito uma pesquisa orientada por aquilo que já foi aprendido e depois de uma forma iterativa então vai-se refinando mesmo no eventual supervisionamento consegue-se refinar esse modelo de uma forma muito mais data efficient ou seja sem ser sem precisar aquelas tais aquelas tais milhares ou milhões de dados de treino mas isso eu preciso saber mais em detalhe qual é o problema mas eu diria claramente o futuro é não supervisionado e é uma área claramente de espaço para melhoria em termos de tornar estas técnicas mais data efficient requerimento de dados torná-las mais ricas em termos de aprendizagem vocês depois poderão falar por meio José Luís Olá muito obrigado gostei muito da aposentação uma questão que eu gostava de falar era sobre o tipo de redes neuronais porque as que o Armando hoje esteve aqui a falar são penso eu todas do tipo feed forward ou seja temos o sítio por onde a informação entra passa por várias camadas nenhuma camada comunica com uma camada anterior só comunica para a frente e depois na saída temos um resultado e se for-nos ver a analogia do sistema nervoso penso que só aparece assim de forma tão nítida no sistema no nervo óptico e por isso é que aquele exemplo que mostrou é que se via as diferentes retas também se observa efeitos netos no nervo óptico mas nós no cérebro humano temos muitos loops o neurônio A vai influenciar B B influencia C e depois C volta a influenciar A e nós aí podemos criar até efeitos de memória porque as redes de feed forward não têm memória portanto não criam ali esse efeito nos anos 80 falou-se muito depois daquelas redes de Hopfield que mostravam que havia certos efeitos que eles até repararam que as equações eram semelhantes às dos vidros de spin que naquela altura os físicos teóricos que trabalhavam com vidros de spin de repente de um dia para o outro ficaram especialistas nessas redes neuronais porque elas apareciam lá uns atratores estranhos etc até via a especulação que o pensamento humano pudesse ser um atrator depois desde que apareceu estas deep neural networks com o tensorflow com essas coisas todas nunca mais soubeu falar disso pois não agora só se vê feed forward e quase quero falar dessas sim obrigado Luís boa pergunta eu concordo exatamente sinceramente eu acho que estamos a precisar aqui de um novo inverno agora o inverno do deep learning porque eu acho que as pessoas estão tão entusiasmadas acham que isto vai resolver todos os problemas mas eu acho que não eu acho que e tu falaste aqui um dos aspectos sociais a parte dos loops eu não creio eu não creio que o server humano seja um máquina feed forward de todos talvez na parte visual auditiva um pouco mas certamente é uma máquina ao contrário é uma máquina que tem imensos loops e ela não está a ver ela está a confirmar aquilo que espera que vai acontecer é uma máquina de confirmação e não uma máquina que é um bocado contra-adjetivo mas essa é a minha visão e eu acho que sim tem muitas a questão o problema qual é o problema Luís o problema é que essas máquinas são muito difíceis de treinar são e tu sabes é parte do loophole daquilo que quebra-cabeças elas são muito instáveis eu acho que há um trabalho de pesquisa muito ainda muito pela frente que tem que ser feito eu acho que estamos vítimas do nosso próprio sucesso que são fascinados com isto existem as LSTMs mas as LSTMs não são bem máquinas recorrentes aquilo são gating mechanism não é bem aquilo não são semi-recorrentes não são completamente recorrentes e elas não são capazes de apanhar sequências de muito longo prazo se tu conceses um texto quando tu estás a escrever um livro quando tu estás a escrever um livro eu não estou só a ver qual é a próxima palavra eu tenho a história na minha mente eu tenho os personagens eu tenho e isso não se consegue numa máquina eu não consigo pôr um contexto numa máquina de saber o que é que foi escrito há 50 ou 60 páginas atrás é muito difícil porque isso cria um espaço de procura enorme e isso não é possível neste momento assim eu não sei eu concordo completamente que falta muito essa parte de nós não somos feed forward de todo falta essa parte recorrente sem dúvida nenhuma a recorrência poderosíssima como uma parte das fractais consegue-se representar funções extremamente complexas com regras muito simples portanto a recorrência é extremamente poderosa estamos ainda muito longe disso sem dúvida nenhuma se eu soubesse a resposta eu respondo a teria mas não há umas redes agora não sei que há uns 10 ou 15 anos atrás apareceram mas depois perderam o interesse que é EcoState Networks não sei se é isto de falar são redes interessantes propostas por um senhor alemão que tem que não está a emular algumas partes do cérebro mas e conseguiram ter algum sucesso mas lá está o Deep Learning que não conta disto tudo está tudo hoje em dia fascinado com o Deep Learning e eu acho que temos que fazer um bocado de step back e ver o que é que não é possível com o Deep Learning e eu acho que há muita coisa que o Deep Learning não vai conseguir resolver e essa parte da recorrência é um building block essencial que nós ainda não bem muito bem temos muita coisa mas ainda não vimos tudo não não e se olhar para ver tudo temos de outra maneira alguma outra questão comentário não então pergunto eu para terminar aquele texto feito pela máquina em que o GP3 foi feito em que contexto a própria máquina está devida a de si própria é um prompt aquilo é um prompt no fundo dá-se um prompt aquilo dá-se um prompt uma pista escreve-se o primeiro trecho as primeiras palavras os meus caracteres e ela depois faz um autocomplete é uma máquina que vai completando mas ela diz aquilo podia dizer o contrário podia aquilo é tem um fator de temperatura que a pessoa pode controlar quanto mais ou menos determinista ela é mas aquilo pode dizer lá está ela não tem o conceito de self aquilo não vale muito quando ela duvida de si própria é que nós duvidamos de nós próprios e isso tem algum valor ela está a duvidar de si própria mas de facto ela não tem conceito ela própria aquilo é uma máquina até o problema da consciência não é? não tem aquilo é uma máquina meramente populística ela é uma máquina que tenta prever palavras assim não quer dizer que grande parte daquilo que nós achamos que é a nossa consciência não tenha também esse elemento ou seja nós quase estamos falando mas não sei até que muitas vezes não estamos apenas a apresentar palavras dentro de uma sequência que já está para a escrita no nosso cérebro nem sequer temos consciência que estamos a dizer mas a máquina certamente não tem consciência agora a questão não tem porque não pode ou não tem porque nós não o deixamos ter eu acho que é um bocado das duas coisas acho que a forma como nós a treinamos não a treinamos para que ela tenha possa ter consciência será percebível na tua opinião não tem uma máquina sim 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 não tenho dúvida nenhuma eu acho que voltando à questão do malaquias acho que a questão das é que é casting Carlos para responder rápido eu acho que a forma porque as máquinas não têm consciência nós não as deixamos ter consciência nós deixamos as prisioneiras os dados aquilo me deu muito a engenheira a engenheira tens uns inputs tens uns outputs e a máquina aprende inputs e outputs isso é uma forma de resolver problemas de engenharia resolve o problema das moléculas do alfafold resolve imensos problemas mas não é assim nós aprendemos as crianças aprendem a brincar a experimentar a testar não é olha está aqui o input está aqui o output também tem esse elemento mas tem muito outro elemento e nós neste momento não estamos a dar essa flexibilidade essa liberdade esse espaço descoberta mas antes da consciência há problemas talvez menos complicados a questão das emoções a máquina não tem emoções porque não tem corpo seria questão não precisa as máquinas não precisam de emoções nós temos porque temos corpo elas não precisam elas não precisam ter corpo nós desmaterializamos a inteligência de um corpo o nosso corpo certo para quê? para alimentar a nossa máquina é para isso pelo menos é assim que eu vejo nós somos uns caráfios do cérebro não é? a máquina não precisa disso a máquina não precisa ela não precisa de corpo portanto não precisa de emoções acho que as emoções são aqueles aqueles efeitos que os filócios chamam tem um nome para isso que é confounding factors não são essenciais são importantes para nós humanos para a nossa sobrevivência para a sociedade não são importantes para as máquinas isso pode ser um problema porque elas nunca vão nos perceber as nossas emoções porque elas não vão perceber o amor não vão perceber não precisam o amor será inacessível a uma máquina acho que sim acho que sim se calhar bem ou mal não sei agora mesmo para acabar eu peço imensa desculpa daria pano para muitas mangas mas está aqui uma questão que é no chat Maria Tereza Rosenda Rito diz aquela preocupação que o público tem do desemprego das máquinas que fazem inteligência artificial fazem muitas tarefas até de jornalismo e até de tanta coisa que podem fazer que as pessoas não vão ser precisas para muitas tarefas isso pode levar a convulsões sociais e políticas e portanto milhões de pessoas fora do mercado de trabalho a equidade a justiça a humanidade no fundo portanto a questão é até que ponto nós podemos e devemos controlar esta invasão das máquinas de inteligência artificial no que respeita à atuação na nossa vida coletiva Sim, uma boa pergunta é uma pergunta recorrente é assim primeiro que nada eu acho que devemos pensar nela seriamente não temos feito sobretudo em Portugal não temos feito essa reflexão com a profundidade que merece eu acho que de facto não temos que ir nos dois campos dizer que isto não vai ter impacto nenhum apenas com a evolução industrial as pessoas vão criar novos empregos eu acho que não vai ser assim tão lineado eu acho que vai haver há um livro do Caio um fulano que eu não me lembro de um chinês que chama acho que é Caio acho que é o nome dele que fala muito sobre esse tema eu acho que vai haver aqui um impacto muito importante no emprego vão haver muitas pessoas os meus trabalhos vão ser simplesmente reduzidos e não vão ser substituídos porque as pessoas nem todas já vão ser capazes de ser programador e portanto vão haver muitos trabalhos que vão acabar no entanto eu acho que eu acho que também é assim esta discussão é uma discussão um bocado não digo relevante mas é uma questão que passa por outros por outros é como a questão da ética ou a questão da de de ser artificial ser bias ou não bias são questões que passam por outras mais importantes são questões económicas e nós quando vamos comprar um infelizmente vamos jogar um dispositivo ou um algoritmo ou o que seja nós queremos um produto mais barato e com melhor qualidade portanto muitas vezes as questões são limitadas e ampliadas e portanto eu acho que não conseguimos essenciar essas questões e as questões económicas e as questões económicas vão ser claramente no sentido da automatização e no sentido do desemprego e que pode ter um impacto ou uma produção muito grande eu acho que sim tem que ser muito levado a sério talvez não vá ser sentido nos próximos 5 anos mas certamente na próxima geração nos próximos 20 anos certamente vai ter um impacto importantíssimo porque a automatização vai chegar a todo lado desde a agricultura até a parte mais da ciência vai haver a automatização para todos os linhas certamente mas o pós-humanismo não acreditas aquilo da singularidade não, não, não acho que isso eu acho que isso nós vamos estar cá por muitos anos por bem e por mal e acho que não vai haver acho que em vez de nos tentar transcender humanos para o pós-humanismo acho que devemos tentar melhorar-nos como humanos e temos aí muito a fazer como pós os últimos acontecimentos eu acho que temos aí muito a fazer para estudarmos uma sociedade mais humana mais justa e mais pacífica do que tem acontecido e eu acho que não é pelas máquinas que nos vamos melhorar pelo contrário eu acho que as máquinas talvez nos possam piorar como seres humanos infelizmente eu sou um pouco cético sobre o impacto da tecnologia nas pessoas eu acho que se não tivermos cuidado pode ter um efeito perverso pode ter um efeito justamente oposto daquele que gostaria de esperar olha e com esta mensagem acho que é um excelente digamos ponto para acabarmos porque fica aqui uma mensagem de cuidado de ética de reflexão conseguimos coisas fantásticas mas temos enfim ainda ter cuidado com aquilo que vai acontecer e para isso enfim estamos cá e esperamos continuar a estar partilho o otimismo do Armando quero cá estar quero que os meus descendentes cá estejam e que tenham algum controle sobre a situação que não sejam como enfim como manipulados como acontece em em certa humanificação científica muito bem agradecemos a todos os que aqui estiveram e agradecemos muito especialmente ao Armando que tirou um bocadinho das suas horas de férias na Madeira para estar aqui connosco a contar um bocadinho não só do do seu tema do seu trabalho mas também das suas perspectivas que às vezes é isso que os cientistas e tecnólogos também precisam de fazer sair como estamos aqui a tentar fazer sair digamos do seu do seu trabalho cotidiano e comunicar com as pessoas comunicar com todos os interessados portanto hoje tivemos aqui uma excelente introdução à inteligência artificial e de facto o mundo está a mudar graças à inteligência artificial e temos de enfim de continuar atentos vai continuar a mudar e nós temos de continuar a estar atentos obrigado Armando obrigado a todos os que aqui estiveram estejam atentos à programação do Rómulo que enfim embora menos online teremos reatar as sessões presenciais está bem? ok obrigado adiós e aí